Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero fazer um pronunciamento sobre o vídeo que a pastora fez quebrando a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Essa pastora da cidade de Butucatu, todos aí estão vendo, acompanhando nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, ela quebrando as imagens. As imagens nós sabemos que ela representa a fé católica. Então essa pastora, ela aparece, ela grava, ela filma, destruindo aí as imagens, que é um símbolo representativo da fé católica. Então eu, como eu sou um produtor de vídeos bíblicos, vocês que me acompanham diariamente aqui no meu canal, vocês podem observar que eu posto os meus vídeos, eu falo da Bíblia, mas eu não toco em assuntos religiosos. Eu não falo mal das religiões, até porque a maioria das pessoas que estão assistindo os meus vídeos não são evangélicas. A maioria das pessoas, eu tenho poucas visualizações nos meus vídeos, mas as pessoas que assistem os meus vídeos, a maioria delas não é evangélica. Prova disso, as pessoas comentam no meu Facebook e as pessoas me enviam mensagens privadas no WhatsApp, dizendo que gostou do vídeo e tal. E essas pessoas não são evangélicas, elas são de outras religiões e também católicos. Então por isso eu estou gravando esse vídeo, em dizer para todos os católicos, que eu não concordei e não concordo com a atitude desta pastora, eu não aprovo de hipótese nenhuma, em forma nenhuma. Quando eu fui assistir esse vídeo no YouTube, nos três canais que eu assisti, cada canal tinha em média 50 e 70 visualizações, ou seja, havia colocado esse vídeo há poucas horas. E agora já tem uns canais aí que tem 2 mil, 3 mil visualizações e daqui a pouco vai ter muito mais. E quando eu fui um dos primeiros a assistir, eu já não concordei com a atitude dela. Porque se a pessoa muda de fé, se a pessoa muda de religião e ela não quer mais os utensílios que ela tem, ela deve dar um sumiço particular, no privado, para ninguém saber. Mas o que essa pastora fez, ela está incitando uma ira religiosa, um ódio religioso. E isso é extremamente errado. Eu, o Ender Silva, eu não apoio esse tipo de atitude. E eu tenho absoluta certeza que milhões de evangélicos não apoiam a atitude que essa pastora fez. Ela deve ter feito isso num momento de empolgação. Aquele momento que a pessoa fica eufórico. Eu acredito que ela estava numa euforia, assim, religiosa, aquela coisa toda. E ela acabou fazendo esse papel ridículo. Destruir um símbolo religioso e postar para que todo mundo possa ver. Foi extremamente errado. Eu não apoio. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo. Você que me segue, continua me seguindo. Porque eu não estou aqui para defamar sua religião. Eu estou aqui para falar da Bíblia Sagrada. Dar fé em geral, em Deus. A um único Deus. Continua na sua religião, se você gosta, se você se sente bem. Continua onde você está. Eu não vou te condenar, te acusar, te criticar. Porque você não tem a mesma crença que eu. Ou a mesma religião que eu. Todos nós devemos ficar onde sentimos bem. Ok? Então, meus seguidores e aos inscritos do meu canal. Eu estou aqui fazendo esse pronunciamento porque eu não concordo. Eu achei ridículo e muito feio o papel desta pastora. Por ser uma pastora, ela nunca deveria ter feito o que ela fez. Infelizmente, ela fez. E eu peço perdão. Na posição de evangélico, eu peço perdão a todos os católicos pelo papel lamentável que essa pastora prestou. Então, que vocês possam nos perdoar por esse erro, por essa coisa lamentável. Fica aqui hoje esse meu pronunciamento. E continua assistindo os meus vídeos todos os dias, sete e meia da manhã. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Porque aqui eu não vou ofender sua religião. Eu vou trazer uma palavra de Deus para você todos os dias, ok? Deus te abençoa. Te vejo aqui um outro dia com a palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você.